A maioria de nós, quando desencarna, viram a alma, né? Mas humanoide. Mas esses espíritos aí, denominados ovoides, que são humanos, mas que entraram em um campo de tanto ódio, eles vão se deformando. O que é o câncer? Em muitos casos, é um ovoide que está grudado ali. Ó, então, tem uma ilustração aqui. Então, tem umas bolinhas, ovoides aqui, tem umas marcas no corpo, umas chagas. Então, explica um pouco sobre os ovoides. O que é ovoide? Tivemos muitas vidas, certo? Em algumas dessas vidas, vamos trazer em uma. Em uma vida específica, digamos que você fez mal para alguma pessoa. Você matou uma pessoa ali. Daí você, vida que segue, você morreu também, você reencarnou. Mas aquele espírito ali que você fez mal, ele continua vibrando no ódio com você. Ele quer vingança. Ele vibra tanto no ódio, tanto no ódio e desejo de vingança, que ele vai perdendo a forma humanoide dele, etérica. A maioria de nós, quando desencarna, viram a alma, né? Mas humanoide. Mas esses espíritos aí, denominados ovoides, que são humanos, mas que entraram em um campo de tanto ódio, eles vão se deformando. Eles vão assumindo forma de um... é semelhante à cabeça de um macaco. Parece a cabeça de um macaco, né? Pequenininho e peludo. Eles assumem aquela forma. E aí, o que acontece? Poxa, você tem um processo cármico para resolver com esse espírito. Você o matou, digamos assim, de um tiro na cabeça, por exemplo. Sim. Mais ou menos. Sim. E aí, quando você vai reencarnar, o que acontece? A lei do karma, a força do karma, puxa aquele ovoide para onde? Para o teu campo etérico cabeça. Para o teu corpo espiritual cabeça. Ele se funde. É tipo um câncer. Ele prega ali no teu pele espírito. E aí, você encarna no físico, no corpo físico, com um ovoide, com aquela entidade deformada, acoplada no teu pele espírito. E aí, o que pode acontecer? Você tende a desenvolver problema físico naquela região. O que é o câncer? Em muitos casos, é um ovoide que está grudado ali. Em alguns casos. Nunca gosto de generalizar. Nunca gosto de generalizar. Então, é basicamente isso. Como é que se resolve? Como é que você liberta um ovoide? Como é que você se liberta dele? É o que eu falei ainda há pouco. Amor. As tuas boas atitudes, os teus bons exemplos, isso vai emanando para ele uma energia de amor. Ele vai voltando à forma etérica, original dele. E ele começa a te libertar. Ele começa a te deixar. Ele vai te soltando. Quando ele vai vendo que você não é mais aquela pessoa que o matou, o maltratou naquela vida passada e ele te liberta. Consegue-se libertar ovoide com trabalhos espirituais? Sim, consegue-se. Desde que haja esse campo de amor da pessoa que é, digamos, vítima do ovoide. Tem que ter amor, gente. Sem amor não vai. Amor, amor, amor. É isso que liberta você de ovoide, que afasta a presença negativa, que atrai os mentores de luz, que te ajudam a ouvir os seres espirituais. Mas, amor, sem isso, nada feito. Tá, então, basicamente é um espírito obsessor. É um espírito obsessor que se densificou tanto no ódio que ele perdeu a forma. Completamente deformado. Completamente deformado. Ele vira uma gosma. E alguns viram uma gosma. Sabe uma gelatina? Sei. Alguns nem forma de ovoide com esse estilo cabeça de macaco tem. Alguns viram uma gosma, uma gelatina, gelatinoso. Eu tô lembrando aqui daquele filme lá, o Caça Fantasmos, o clássico. A gente tinha o Geleia. É, mais ou menos. Vocês lembram do Geleia? É porque é um filme de gente velha. Mas eu lembro. Eu lembro muito. É um filme meio antigo. Nem vocês fizeram um filme. Eu acho que fizeram um filme, não. Mas tinha o Geleinha lá, verdinho, meio gosmento, com os bracinhos. Aquilo ali era meio que uma representação de um ovoide. Mais ou menos. Mas ele era meio caricato, assim. Ele era engraçadinho e tal. Mas esses não. Esses aí não. Aí é ódio. Do mal mesmo. É ódio. É ódio. É ódio puro. O que faz um espírito entrar nesse estado de ovoide ou gelatinoso é o ódio. Tanto o ódio que ele tem por você, entre aspas, você, não você. É que ele... Não, mas tem uma ligação kármica. É kármico. É algo que minhas outras vidas o causaram dor e sofrimento. Exato. E ele não conseguiu te perdoar. Entendi. A pessoa pode ter mais de um ovoide? Pode. Todo mundo tem ovoide? Não. Sim. Óbvio que não. Verdade. Sim. Não generalizo nunca. Mas então, no caso aqui, a responsabilidade de curar esse ovoide... É sua com o auxílio dos teus mentores. É da pessoa obsidiada. É. Mas ela pode receber ajuda? Claro. Os mentores ajudam? Ajudam. Outra coisa interessante que é importante eu falar. Aham. Ó, tem muitos casos, assim, ali, de obsessão, que o espírito, ele não tá numa condição de ovoide. Ele tá numa condição... Tá ali um obsessor, mas ele ainda não chegou nessa condição de ovoide, mas não conseguiu te perdoar. Uhum. Daí os mentores ficam conversando com ele ali pra te libertar. Olha, deixa. Solta o alê. Deixa ele viver a vida dele. Não, porque ele fez isso comigo, eu vou destruir a vida dele. E aí você não consegue ter o emprego dos teus sonhos, você não consegue se firmar num relacionamento afetivo, tudo dá errado na sua vida. Ele. Né? Ele ali, digamos, movimentando isso aqui. E aqui um parêntese. Nem tudo é obsessor, tá? Porque senão todo mundo leva pra esse lado. Claro. A vida tá dando errado, às vezes é você, seu próprio obsessor. É, o cara tem um vício no cigarro, tá bagindo. Ah, é o obsessor, eu não tenho culpa. Só um parêntese, né? Eu falo muito isso no curso de mediunidade também. E aí, assim, aí o que o teu mentor faz pra tentar te ajudar? Ele vai lá e conversa com o obsessor. Olha, deixa ele. Não, porque eu tenho que matar, eu tenho que matar. O meu mentor tá bom. O que acontece? Você vai dormir. Quem aqui nunca sonhou sendo perseguido, levando um tiro, sendo empurrado de uma montanha abaixo? Quem nunca sonhou apanhando num próximo... Muitas pessoas já sonharam assim. O que acontece? O teu mentor, você vai dormir, o teu mentor te tira do corpo. Te leva de frente lá com o teu cobrador espiritual. Ele te dá uma surra. Ele te mata lá. Aí você volta pro corpo. Cara, parece que eu levei uma surra. Tô todo doído. E o teu cobrador te liberta. Porque ele conseguiu se vingar de você. Aí o mentor vai lá. Pronto, meu filho. Bateu nele. Bati. Tá liberto. Tô me sentindo melhor. Então, vambora. Aí o mentor vai levar ele pra ele tentar se recuperar agora, né? Então, muitas vezes, você se liberta de um obsessor no sonho. Você tem algum crédito moral e espiritual de boas condutas aqui na Terra. Na parte etérica do planeta, quando você dorme, você se liberta de um... Você pode se libertar de um obsessor, de um elitro, ovoide. Elitro e ovoide é a mesma coisa. Você pode se libertar também de um. Agora, a libertação do ovoide, ela não pode ser rápida. Porque como parece um câncer enraizado, se puxa de vez, digamos assim, isso pode causar um grande trauma no teu pele e espírito, consequentemente, na tua parte física. Então, é um trabalho a longo prazo. Você vai soltando. Você vai desemaranhando. Você vai libertando. Isso pode levar um mês, seis meses, um ano, vinte anos, ou sua vida inteira e você não liberta ele. Sem amor, nada feito. O que eu fiquei pensando aqui, que eu achei interessante, é que ao mesmo tempo que o ovoide, que ele está grudado na gente... No pele e espírito. No pele e espírito. Ele está... Porque assim, ele traz uma sorte de problemas ali, não é? Porque vai atrasar a sua vida, travar a sua prosperidade. Com certeza. Então, assim, ao mesmo tempo que ele está te prejudicando diariamente, a força que a gente tem que ter para curar esse ovoide tem que ser nossa. Com certeza. Então, é meio que a gente tivesse uma dupla... Tarefa. Tarefa. Libertar ele e se libertar. Uma dupla dificuldade. Sim. É como se a gente estivesse tentando correr acorrentado. Sim. E assim, correr sem corrente já é difícil. A correntada é pior aí. Então, é uma dupla dificuldade. Aham. Sim. E aí, uma das coisas importantes também. Você está passando por alguma dificuldade, para de reclamar, cara. Começa a olhar para dentro, gratidão pela oportunidade, eu vou tentar fazer melhor. Porque quanto mais você reclama também, quanto mais você maldiz, quanto mais você xinga, você está alimentando quem? Ou um cobrador teu que pode, de fato, estar do teu lado. Né? Ou um ovoide elitro que está colado ali no teu pele espírita. E ou, se você não tiver um cobrador ou um elitro perto de você, você está negativando os teus próximos dias. Por que eu estou falando isso? Porque, como a gente comentou, nem tudo é obsessor. E sabe quem é o pior obsessor do ser humano? É ele mesmo. Eu falo também isso no curso de mediunidade. O pior obsessor do ser humano é ele mesmo. Ele se obsedia mais do que qualquer outro espírito. É verdade. Então, ele, nós seres humanos, nós em corpos humanos aqui, é a gente. A gente se auto-sabota. A gente tende a se auto-sabotar demais. Tá? Então, começa por você. Vai trabalhar. Ah, mas eu tenho um espírito. Levei um trupicão ali, machuquei, foi o obsessor. Não, cara. Você não prestou atenção no chão. Né? Eles já sofrem tanto, os coitados já sofrem tanto, né? Já tem tanto peso, tanto ódio. A gente vai jogar mais em cima deles? Não é amor. Eles precisam de amor. Eu vejo, com todo respeito também, algumas religiões, como se tratam alguns espíritos quando chegam, né? Eu fico olhando, meu Deus. Eles estão precisando de amor. Não é mais chibatada em cima deles. Entende? Então, é atônita pra mim. Amor. Se não tiver isso, não vai, meu filho. Amor.